Essa sintonia é foda O moleque é brabo no pente É o VDSB Escuta aí, escuta aí É o VDSB Água mole, pedradura Tanto pode se ataca e fura Vai fazer na posição, me chama De quadro com a bunda Vai fazer na posição, me chama De quadro com a bunda Vai fazer na posição, me chama De quadro com a bunda Vai fazer na posição, me chama De quadro com a bunda Ela quer prazer, quer sentar Pode descer, pode roçar É com a base dos cria aqui hoje A noite vai ser a vera Toma a sucadinha Toma a sucadinha da xereca Toma a sucadinha Toma a sucadinha da xereca Ela fica bolada comigo Mas não tenta falar que me ama Ela fica bolada comigo Mas não tenta falar que me ama É só que a sucada A sucada, a sucada A sucada na Juliana É só que a sucada A sucada, a sucada Vai, 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 vai Isso é o BTS mix Sucesso com a mulherada Escuta aí Escuta aí Eu que tenho esse amor A-a-a-água mole pedra dura Canto pode até que fura Vai fazer na posição me chava De quatro carro Vai fazer na posição me chava De quatro carro Ela quer prazer, quer sentar, pode descer, pode roçar Vem pra base dos criados que hoje a noite vai ser a vera Toma a sucadinha, toma a sucadinha da xereca Ela fica bolada comigo, mas não tenta falar que me ama Ela fica bolada comigo, mas não tenta falar que me ama É só a catucada, a catucada, a catucada na Juliana É só a catucada, a catucada, a catucada na Juliana A catucada, a catucada na Juliana